Call me when you want it, call me when you need it, call me a baiole Chela bai, deixa eu ver Onde esse dia é guida, treba de vida, cerca de cada vez, speaker ativado, lembra um forte Call me when you want it, call me when you need it